Olá, internautas! Então, vamos para a segunda semana de Masterchef, vamos apresentar os participantes. Eu tenho que dar minha opinião aqui, ao invés da Band, colocar 10 participantes e, assim, durar 2 meses o programa, mais ou menos, 2 meses e meio, né? Colocar eles no hotel, alguma coisa, protegido, igual o Top Chef faz. Eu vou fazer vídeos de Top Chef, calma, não consegui na primeira semana, mas eu pretendo fazer, pretendo fazer, tá? Pode deixar, que agora que o Mestre do Sabor vai acabar, não vou ter 3 programas de culinária aqui, vou ter 2, tá tranquilo, tudo bem? Ao invés da Band fazer isso, ela vai colocar participantes novos toda semana. Eu não estou muito feliz com isso, porque a graça do programa é você acompanhar a evolução dos participantes, é você torcer. E não vai dar tempo, né, pra gente fazer isso. Eu sei que está na pandemia, eu sei que eles fizeram o melhor que eles puderam e tudo, mas poderiam ter feito dessa forma, né? Mas eles escolheram trazer participantes novos cada semana e vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Não vai dar tempo de a gente se afeiçoar direitinho. Claro que a gente já pega uma simpatia ou pega um ranço, mas primeiro, é claro, vou pedir pra vocês, por favor, inscreva-se no canal, deixa o joinha, ative o sininho, tá bom? Aqui estão nossas redes sociais, se inscrevam lá, que tá sempre, eu sempre deixo vocês informadas. E se vocês gostam de gatos, meu Instagram é dos gatinhos, gatinhos pipipi. Eu tenho 5 gatos aqui, todos os dias tem vídeos e fotos deles lá. Então, se você curte gatinho, lá é o lugar certo, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos, então, começar, né? Eu não vou começar com a ordem alfabética, eu vou começar com a ordem do vídeo, né? Que o próprio site do Masterchef traz esse vídeo. Eu já tenho que elogiar que já foi já no programa, com o microfone, deu pra entender melhor, porque o primeiro programa lá, igual eu falei no meu outro vídeo, meu Deus do céu, sem microfone, não deu pra entender o nome dos participantes, pelo amor de Deus. Aqui já foi, aí outra coisa, o chefe estava com uma cara de... muito grande. Por quê, meus filhos? Né? O pessoal falando dos sonhos ali, você com a cara de... não sei porquê, tá? Já vou falar aqui pra vocês que eu vou falar tanto da entrevista que eles tiveram, né, com a Ana ali, quanto do que tá na internet, tudo bem? Quanto do que tá no site. Então, eu vou trazer pra vocês o que eles falaram ali e o que eles falaram no site. Então, vamos começar com a Jordana. Jordana, essa aqui, linda, maravilhosa. Ela era bailarina, mineira, largou o balé pra cuidar da família e cozinhar, tudo bem? Mas a Jordana, que ela fala que ela cozinha desde pequena, a avó dela tinha um restaurante, você sabe que o meu pai tinha um restaurante e eu odeio cozinhar, mas no caso dela deu certo aqui, né? Ela cresceu em Minas e mora em São Paulo, tudo bem? Isso foi a entrevista. O que tá no site é que tá falando que ela é uma bailarina que precisou se afastar da dança por conta de um problema de saúde. Lá ela falou que era pra cuidar da família, mas tudo bem, tranquilo. Acontece, né, porque bailarina mexe muito o corpo, talvez algum problema na coluna, no pé, não sei, né? E aí que ela se interessou pela gastronomia, especialmente a mineira, tudo bem? Então, no caso, foi também pra cozinhar, foi também pra cuidar da família, mas ela não quis colocar ali no programa que foi por causa de saúde, foi por causa de cuidar da família, até aí, tranquilo, tudo bem? Vamos então para o outro, o Wesley. O Wesley, ele é de Salvador, ele é designer e DJ. Nossa, não sei se combina, mas ficou legal, tá? Designer e DJ, tá bom? Ele falou que veio ali pra conseguir uma vida melhor, se apaixonou pela gastronomia e que ele tem muita força de vontade e criatividade. Wesley, estamos loucos pra ver isso mesmo, hein? Isso é o que foi a entrevista. O site falou que ele é formado em jornalismo, então ele não falou isso ali, né? Por quê? Ele é formado em jornalismo e trabalha como designer e DJ, ele só esqueceu de falar ali que ele é formado. Mas tudo bem, tranquilo, tá no site, né? Ele foi criado em Salvador, traz comida regional, dono destino pro Masterchef. Que delícia! Então, né, nós já temos a Jordana e o Wesley. O próximo é o Rubens. Rubens, ele falou que é de Santo André, São Paulo. Ele é especialista em robótica, olha que coisa, hein? E cozinhar tá no sangue dele. Ele falou assim que ele adora cozinhar, tá disposto a deixar a robótica pra virar um chefe, né? Se ele conseguir tudo, ele tem seu objetivo, né? Ele falou que o objetivo é se libertar e trabalhar com cozinha. E ele, nossa, ele deu uma misturada lá que ele falou que o pai dele é baiano, então ele traz uns temperos da Bahia e a mãe dele é russa. Aí ele mistura com comida russa. Aí eu tô curiosa, como é que você vai misturar comida baiana com comida russa? Que eu nem sei o que tem na comida russa. Difícil, Rubens, mas já tô curiosa, tá? Aí no site ele falou que, né, aí ele tem 52 anos e o Rubens abandonou seu trabalho como gerente de contas pra se arriscar na gastronomia. Eu acho isso lindo, gente, a pessoa... Porque tem gente que chega aos 50, 60, ah, minha vida já acabou, ah, não sei o quê. Não, não, eu vou arriscar aqui, vou tentar outra coisa. Se eu não conseguir, eu volto pro meu trabalho. Eu sou formado no outro trabalho, eu volto pra lá, entendeu? Mas eu vou me arriscar aqui. Eu acho isso lindo, acho isso lindo. Eu apoio muito isso porque, ah, 60 anos, minha vida acabou. Acabou coisa nenhuma. Acabou se você colocar na sua cabeça. Se você colocar na sua cabeça que você tem muita vida pela frente, tem muito sonho pra realizar, aí você tem. Tudo é a cabeça, gente. A idade da gente é a cabeça. Lindo, lindo, lindo. Rubens, maravilhoso já, já te amo já. Vamos lá se eu não quero tomar ranço de você. Por enquanto eu tô gostando, tá? A outra foi a Fernanda. Pelo que eu vi é a mais jovem, né? Ela falou que a mãe dela é japonesa com chinesa e o pai é austríaco com ingoslávio. Meu Deus do céu, minha filha, que misturebe, hein? Mistura bonita, a menina é bonita, tá? Simpática e tal. Eu acho que ela é a mais jovem, né? Igual eu falei. E ela falou que ela é empreendedora e tem uma cafeteria. Ela trabalha também com Instagram, né? Ela também apoia fotos, influenciadora que fala, né? E ela quer ser conhecida como uma chefe. Ela quer também, né? Ser conhecida como uma chefe. E aí, gente, já chegou chorando já. Ah, eu tô realizando só e quando não sei o que, já chegou chorando. Eu fico zoando, mas se fosse eu, gente. Por exemplo, meu só é ser dublador, né? A pessoa só tô do lado, na frente de um dublador famoso e ele talvez tá me dando uma chance de dublar um desenho da Disney. Eu já choro também, gente. Eu falo assim, mas eu era a primeira a chorar. Seria a primeira a chorar, com certeza, né? Aí no site fala que ela tem 22 aninhos e ela tem mãe e avó donos de restaurante e trabalha com marketing digital. Então, ela já tá ali no meio, né? Já conhece os esquemas, já conhece como é que é difícil a vida de uma cozinha, já. É isso aí. O próximo é o Leonardo. Leonardo, charado, meu amorzinho Léo, Leonardo, beleza? O Leonardo é de Campos de Jordão. Ele falou assim, que é um prazer estar aqui, é um sonho. E ele é segurança. Ele não falou muito na entrevista, não. Eu senti que a Ana Paula não entrevistou muito ele, tá? Mas no site fala que ele tem 26 anos. Ele cresceu na roça e tem muito orgulho das suas raízes caipiras. Que legal. E promete entregar comida rústica, com simplicidade e amor. Ó, pipipi, Leonardo. Já gosto do seu nome. Você falando assim, vamos ver, tá? A próxima é a Paloma. Que gracinha. Ela fala com as mãos, você tá vendo? Eu não consegui tirar uma foto dela, um print sem as mãos. Ela é igual eu, assim. Ela fala, né? É porque aqui eu tenho que separar a foto. Mas quando eu não tenho foto pra separar, repara os meus vídeos. Eu tô assim, ó. Eu falo com as mãos. Ela fala. E como ela não tem experiência de TV, nem eu, né? Muita gente não tem experiência de TV. O microfone dela tava aqui e ela batia no microfone e fazia barulho. Isso aí é pessoa que não tem experiência, tá, gente? Isso aí é tranquilo, tranquilo. Acontece, tá bom? Paloma é um amorzinho de pessoa também. É muito simpática. Ela falou, sim, que ela faz de tudo da vida artística, né? Ela é professora e dançarina de polidense. Então, nós temos outra dançarina. E ela falou que ela sempre terá uma coisa dela. Ela quer a dança e também a gastronomia pega ela. Então, tipo assim, ela gosta muito de dança, gosta muito de gastronomia. E ela falou que a família dela é negra com índio. E ela tem uma avó viva de 110 anos. Olha que honra essa menina, gente. Você tá louca. Olha a honra de ter uma avó viva com 110 anos. PPP deve ser a sua avó. Já mandou um beijo pra sua avó. Já nem conhece, mas já acho PPP. Olha só. Olha, gente. Essa mulher veio mais de um século. Que delícia. Aí ela falou assim que a gastronomia veio da família. E ela gosta muito de cozinhar caipira. Você imagina as histórias dessa avó dela, gente. Você sentar. Eu adoro, tá? Sentar com o veinho e ouvir as histórias. Ah, eu tenho saudade. O meu avô, o pai do papai, quando era vivo. Ele contava as histórias. A vovó, ai, que saudade, gente. Sinto muita saudade, tá? Aí no site falou que a Paloma é professora de polidense. E adota uma culinária afetiva. Ela busca vencer o programa pra homenagear a avó dela. Oh, pipipi. Que presente, hein? Que presentão pra sua avó. Eu já amo a sua avó. Nem conheço. Já amo a sua avó já, tá? E, cara, eu acho que a Paloma, ela vai ter muito assim, igual a Paola fala, né? Cozinha de mãe. Aquela cozinha que você lembra os almoços, né? De domingo e lembra da avó. Imagina o tempero da comida dessa menina. Paloma, faz o seguinte, minha linda. Não tenta ficar muito nervosa, você entendeu? Porque você tem tudo pra trazer uma comida, ó, maravilhosa, tá bom? Se a sua avózinha tá viva e te ensina até hoje, você tem tudo pra ganhar esse programa. Todo mundo tem tudo pra ganhar o programa, né, gente? Eu tô falando assim, mas todos que estão ali têm chance, é óbvio, né? Mas eu tô falando assim, se ela trouxer, porque os chefes, eles gostam dessa cozinha de mãe, de avó, de tempero, né? E vamos lá, estamos na torcida. Faltam mais dois, né? O Eduardo, ele é de Niterói, ele falou que ele gosta muito de natureza. E diferente da Paloma, por exemplo, ele nunca teve ensinamento em casa. Ele nunca teve uma avó que parou pra cozinhar com ele, uma mãe que parou, é assim e tal. No caso dele, veio da curiosidade. Ele que queria fazer uma comida pra família dele, ele que foi atrás e tudo. Acho interessante também, eu acho muito interessante. Tanto a questão de você ter a família que ensina, quanto você não ter a família que ensina e você correr atrás. Eu acho lindo as duas formas maravilhosas, né? E ele trabalha com empresas, beleza. Aí no site tá assim, Eduardo é um empresário carioca que gosta de praticar esportes ao ar livre. Ele falou que ele gosta de praia, tudo, né? Quem não gosta, gente? Eu amo praia. Meu Deus, tenho três anos que eu não vou na praia. Eu acho que vocês percebem, né? A branquitude da pessoa aqui. Eu preciso de uma praia, gente. Pelo amor de Deus, eu vou virar fantasma. Tá, ele falou assim que ele sonha em conciliar seu trabalho com gastronomia e investe na culinária italiana. Já me conquistou, Eduardo? Eu sou descendente de italiana. Tudo que é comida italiana, eu gosto, hein, Eduardo? Tamo na torcida aí, hein? Pelo amor de Deus. E a última é a Ana Paula. A Ana Paula deixou a Ana Paula por último, porque é a charada dela, né? Ela falou que é arquiteta. Ela falou que ela faz 50 anos esse ano e ela quer se libertar do que ela faz. Ela gosta tanto de arquitetura quanto de gastronomia, mas ela quer arriscar e cozinhar. Mais uma vez, adoro, adoro. Não tem idade pra você arriscar alguma coisa. A idade que você quiser, minha filha, é isso que faz a cabeça. Aí, no site, tava assim, ó. Ela é arquiteta em São Bernardo do Campo. Ela é séria e reservada. Deu pra perceber na entrevista? Ela tava mais séria. Ela é introvertida. Problema nenhum, tá? Problema nenhum com isso. É o jeito da pessoa, né? E decidiu entrar numa ser chefe após elogios dos amigos. Ela deve cozinhar e tudo. Só que a última frase dela aqui, ela falou assim, que ela diz que não está na competição pra fazer amizades. Ana Paula, achei você uma mozinha, Ana Paula. Você é introvertido, isso não tem problema nenhum, tá? Eu namoro com um cara introvertido, que eu tô toda assim, né? O Léo já é mais na dele. Ele só é introvertido com os amigos mesmo. E eu só falei, ah, não sei o que, não sei o que. Eu namoro com um cara introvertido, então, tipo assim, não tem problema nenhum. Mas eu achei tão desnecessário essa sua frase, porque, primeiro, nem se você quisesse, não daria tempo de você fazer amizade. Não tem como você fazer amizade se é um programa só. Então, pra que falar isso? Eu achei desnecessário. Se você ficasse no programa por quatro meses, eu entenderia. Quatro meses, aí vocês ficavam enfurnados lá no hotel, lá, não sei o que. Eu entenderia você falar isso, né? Mesmo assim, seria feio falar. Agora, nesse caso, que você só vai ter um programa, desnecessário. Então, se você tiver a oportunidade de lascar alguém, você vai por nada? Achei tão amorzinha a menina, aí no final ela me veio com essa frase. Eu achei desnecessário, é claro, que isso não resume o que ela é, pelo amor de Deus. Ela falou que tem amigos e tal. Com certeza, ela tem uma família linda. E com certeza, ela tem amigos, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto de falar muito, porque eu não conheço a pessoa, né? A gente tem que ter muito, muito... Ah, tem que podar essa língua, porque a gente não conhece a história, a vida da pessoa. Mas eu achei desnecessário, achei desnecessário, porque nem vai dar tempo. Fica tranquila, você não vai fazer amizade, porque assim, nem vai dar tempo de você fazer isso, né? Mas tá bom, então esses foram os participantes. Vamos relembrar? Vamos lá, ó. Jordana, Wesley, Rubens, Fernanda, Leonardo, Paloma, Eduardo e Ana Paula. Tudo bem? É isso aí, gente. O programa é na terça e vocês sabem que eu gravo na quarta. Eu acho que eu não vou gravar live, eu acho que eu vou fazer vídeo assim. O pessoal do Mestre do Sabor também prefere. O vídeo fica mais curto, tá bom? Eu acho que eu não vou fazer live, eu vou fazer vídeo editado, tranquilo. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, valeu, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.